Olá, a partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. E o Ministério da Saúde aproveitou o Dia Mundial Sem Tabaco, lembrado no dia 31 de maio, para reforçar a importância de ajudar as pessoas que precisam parar de fumar, mas não conseguem. Atualmente o SUS oferece tratamento gratuito em todo o Brasil. Acompanhe os detalhes com a repórter Ana Cláudia Felizola. Parar de fumar é uma decisão fundamental para a saúde, mas abandonar a dependência pode ser bem difícil. Por isso, o SUS oferece em todo o país grupos de apoio a quem decide se livrar do cigarro. É uma reunião de amigos que se encontram para falar das suas dificuldades, de parar de fumar e ajudar um ao outro. Eu gosto de falar que eles são um anjo da guarda um do outro. Erisson começou a fumar aos 18 anos. Agora precisa parar por orientação médica para que a esposa consiga engravidar. Eu quero definitivamente, eu quero parar mesmo, por causa que a gente está fazendo esse tratamento, né? Porque a esposa quer ter um filho e não está acontecendo por causa disso. Aí o médico quer que eu repita o exame, porque mais da metade dos espermatozoides está morrendo. Aí eu falei, não, aí tem que parar. Tem que parar, porque senão não vai nascer o herdeiro, né? Quem para de fumar logo sente vários benefícios no corpo. Em apenas 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. Oito horas depois, o nível de oxigênio no sangue também se normaliza. E com apenas dois dias sem fumar, o olfato e o paladar já funcionam melhor. Quando você para de fumar, o paladar, o olfato, você sente cheiro longe, longe mesmo, de perfume, tudo. É bom demais. O humor, a pele, os dentes, cabelo cheiroso, muita coisa boa. Sono mais tranquilo. Tudo é melhor, tudo, 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 tudo. Principalmente a cabeça, você fica livre de um vício que te domina. Umas pessoas já conseguiram parar de fumar há mais de um ano. Já estão levando uma vida saudável, uma vida totalmente diferente. Tem gente que já participa de corridas, de maratonas, né? Quando eles completam um ano que pararam de fumar, a gente costuma fazer uma festinha de um ano para comemorar. E todo mundo vem e comemora todo mundo junto. É uma vitória. É um ano de vida, né? O mais importante ao longo do tratamento é ter determinação. Assim como a Luz Maria, fumante há 40 anos. Eu vou parar. E eu ainda vou encontrar com vocês por aí para dizer, parei. Se Deus quiser. As pessoas que fazem parte do público prioritário para serem vacinadas contra a gripe, devem procurar os postos de vacinação mais rápido possível. Isso porque o Ministério da Saúde prorrogou a campanha para até o dia 9 de junho, para que todas as pessoas fiquem protegidas antes do inverno. Neste centro de saúde em Brasília, o movimento é grande em busca da vacina contra a gripe. Essas pessoas só puderam se imunizar porque o Ministério da Saúde prorrogou a campanha até o dia 9 de junho. O Paulo é professor e para ele a vacinação é novidade. Os professores se tornaram público-alvo da campanha este ano. Ele tinha perdido o prazo e agora está aproveitando a prorrogação. Algo inédito que está sendo colocado à disposição da gente. É muito importante. É uma reivindicação também antiga da categoria. Então, é importante, né? Também está imunizado contra o vírus da gripe o seu Niemeyer, de 89 anos. Estava viajando, foi por isso que eu não tomei a vacina. Mas logo que me liberei já vim cumprir, porque todo ano eu vacino. É importante que a população se vacine nesta época do ano, porque a vacina só faz efeito no organismo 15 dias depois. Por isso, a campanha do Ministério da Saúde acontece antes do inverno, período de maior circulação do vírus influenza. Nós queremos fazer um apelo a toda a população, a todo o público-alvo que compõe esse público que receberá a vacina da gripe. A vacina é extremamente eficiente, segura e eficaz. Desta maneira, não há, em hipótese alguma, qualquer motivo para que a população não venha até as unidades básicas de saúde se vacinar. Com 60 milhões de doses da vacina, o Ministério da Saúde espera imunizar 90% do público-alvo, que são pessoas vulneráveis às complicações da gripe. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes, puérperas, professores, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e pessoas que têm doenças crônicas não transmissíveis. A vacina protege contra os três subtipos mais graves do vírus da gripe e está disponível nos postos de vacinação em todo o Brasil. Acabou o Boletim da Saúde, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br, minsaúde e também pelo Twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.